As pessoas, elas ainda acreditam que essa postura de guerra ao crime, e essa postura truculenta contra o crime, ela funciona. É o que vem sendo a tônica da política de segurança nos últimos 40 anos. Eu sou contra. Porque hoje em dia, se você for ver, o mundo está muito, como eu posso dizer, agressivo. Imagine dar um porte de arma para uma pessoa na rua. Tem que investir mais na educação, em vez de dar arma para as crianças. A análise que a gente faz hoje um pouco, né, é que o golpe foi um divisor de águas. Ele veio a legitimar o que já acontecia, e hoje, tanto os políticos como as próprias forças de segurança, né, a polícia militar, os comandantes, eles sabem que hoje eles estão no poder. Pela pre-representação do presidente legítimo, pela presença, por exemplo, do Alexandre de Moraes, hoje, como um ministro no Supremo. E legitima também o ideário, principalmente, né, da massa, né. Porque essa ideia de insegurança que a gente sente enquanto sociedade, enquanto civis, faz um apelo mesmo, né, um apelo ideológico de que nós realmente vivemos em um estado de insegurança e a resposta para essa insegurança que a polícia não dá, não dá porque o papel dela não dá mesmo. Esse discurso do medo, ele funciona para um monte de coisa, né, e principalmente para muita gente ganhar dinheiro em cima. Principalmente essas empresas que trabalham com segurança privada e que trabalham com proteção patrimonial, eles lucram muito com isso, né. Quanto mais medo as pessoas sentem, mais câmeras, mais equipamentos, mais empresas de segurança privada são formadas. Com a possibilidade de se ter armas, a gente queria uma mensagem, queria uma cultura na qual a violência é algo normalizado. O interesse que está por trás disso é justamente que a indústria armamentista consiga aí continuar exitosa, com cada vez mais lucros, né, então para a indústria armamentista é muito importante, né, que as pessoas façam esse apelo mesmo à segurança privada. Embora a gente observe, né, que infelizmente tem crescido o número de homicídios, já passamos hoje da marca dos 60 mil homicídios ano, os estudos mostram que inclusive de 2011 a 2015 nós perdemos mais vidas do que a própria guerra da Síria no mesmo período. Quando a pessoa tem educação não é necessário que ela porte uma arma, porque ela não vai precisar desse, como fala, dessa utilização. Nós entendemos também, pela perspectiva de direitos humanos, enquanto movimento que luta contra essa violência, que armar a população, permitir, né, na verdade, desconstruir a lógica do estatuto do desarmamento, só teria um impacto mais negativo ainda do que toda essa barbárie que nós temos hoje. Entendemos que esse não é o caminho para estancar essa violência ou ir, né, na pior das hipóteses, diminuindo-a. Não é armando os civis, deixando que os civis tenham acesso às armas sem nenhum critério de acesso, que isso vai ser melhorado, esse quadro.